Aqui o cara querendo passar, já deram um burro no cabo aqui ainda, viu? Aí, o cabo de Maceió, dando tapa na porta do carro dele, lá. Aí, ó. Esse cara vai apanhar. Esse cara vai apanhar, viu? É ali do transporte. Vai aí a brincadeira aí. Vai a mucu, vai a mucu, vai a mucu. Aí, já levou tapa já aqui, viu? Já levou tapa. Já levou tapa. Já desligaram a mangueira da carreta ali. E a imprensa tá aqui, ó. Ó o guri, vai conversar com o cara na boa ali, o guri. Abatão nervoso, abatão nervoso. O pau tá quebrando da lua, o pau tá quebrando. E aí, foda. Esse cara quer levar um prejuízo, quer passar, vão machucar o carro dele. E vão dar um pau nele. Vão quebrar esse malogueiro no pau. Depois de levar umas lapadas, vai encostar do mesmo jeito. Depois de apanhar, vai encostar. Não era melhor evitar? Não era melhor evitar? Aí, ó. Apanhado, demoralizado, por vergonha, tá na frente do povo agora. O que eu tô dizendo? Essa classe é coisa séria, minha vida. É isso aí, o protesto dos caminhoneiros aqui em vitória da conquista. O pau quebra! Se bora! Se bora!